TSE aprova as contas de campanha do presidente eleito Lula e do vice-geral do Alckmin. A gente tem mais informações agora com Leandro Aislan. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta terça-feira as contas da campanha da chapa com ligação Brasil da Esperança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros da corte consideraram que a chapa respeitou o teto de gastos proposto e que foram sanadas as três inconsistências apontadas anteriormente, que somavam o valor de cerca de R$ 187 mil. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, seguiu a recomendação do parecer do Ministério Público Eleitoral, que recomendou a aprovação da prestação de contas eleitoral sem ressalvas.